A ofensa que o Ciro levou contra mim, uma ofensa, a Cista apenas confirmou aquilo que eu já tinha como uma imagem da esquerda, né? Que o preconceito, ele simplesmente é como se não existisse do lado deles, né? Eles podem atacar, eles podem ofender as pessoas que não concordam com os ideais deles, mas quem discorda não pode ter as suas próprias opiniões. Mas não à toa eu processei o Ciro na justiça criminal, na justiça cível, ele está fugindo das audiências que já foram marcadas pelo juiz, acho que quer esperar o período eleitoral, mas de qualquer forma eu não vou desistir das ações, porque eles precisam aprender que tudo tem limite e que eles também não podem ficar falando o que bem entendem.